13 segundos é em glória. Foi um bocado, fui morrer na praia. Também tive um azarzito agora na última. Apesar de eu atacar mesmo forte agora para tentar ainda chegar perto e esperar por algum azar, furei o pneu. Foi um bocado, com um pneu vazio e um pneu cheio é um bocado mais complicado. Apesar disso, ganhei muito tempo. Pensei até que poderia ter ganho. Quando cheguei aqui até me deram indicação que tinha ganho, mas foi por 13 segundos. Paciência, venho à próxima. Isto talvez foi também por perder muito tempo no primeiro dia. entrei um bocado a dormir na corrida. Pensei que era mais perigoso. Falaram-me que esta corrida era um bocadinho perigosa por ser muita lucidade, muitos buracos e fui um bocadinho a medo. Agora isso pagou-se um bocadinho caro para o segundo lugar. É a tua estreia nesta prova? É verdade, é a minha estreia em todas. É o primeiro ano que eu estou a correr. Mas pronto, é assim. Vamos para a próxima e a ver se a sorte aparece. Ok, parabéns. Muito obrigado.